Boa noite, amados, a gloriosa paz do Senhor. 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. O mundo jaz no maligno. Portanto, se você não está servindo a Deus, se você não quer ir à igreja, se você não quer ir adorar a Deus, a quem você está servindo? Ao Deus desse século, que é escrito com letra minúscula. Quando você escreve Deus, você tem que escrever D com letra maiúscula. Agora, se você escreve Deus com D minúsculo, é o diabo. Portanto, se você quer servir a Deus, sirva a Deus. Vá adorar, vá glorificar, vá se alimentar da palavra de Deus. Mateus 4, 4. Respondeu Jesus, nem só de povo vira homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Agora, se você não quer fazer isso, o que está servindo? Está servindo ao diabo. Em nome de Jesus, quer se render? Proce, se humilhe diante de Deus. Não adore ao diabo. Eu não faço nada para o diabo. Eu não vou em nenhuma seita, nenhuma religião. Mas, no caso, o mundo jaz no maligno. Você pertence ao mundo? Você não pertence a Deus. Portanto, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mude as suas perspectivas de vida, mude a sua razão de viver. Coloque Deus no centro da vontade, faça a vontade de Deus, não a sua vontade. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Honra, louvor, adoração ao nosso Deus, Deus em primeiro lugar. Em nome de Jesus, uma boa noite. Tchau, tchau.